E aí manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Galera, recebi uma ligação inusitada, pois é Seguinte, bebão tá lá na cidade, tá podrão, ninguém quer buscar ele Opa, tô sem o capô E nós vamos fazer essa mão pro nosso amigo, né Pois é, nós vamos deixar o cara na mão lá Já que ninguém quis ajudar, né Nós vamos, eita caramba O que que caiu do carro agora, eu não sei Mas caiu alguma coisa Ô caramba, não vai prender não? Ué, 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 ué Prende rapaz Ih, o capô não tá querendo ficar preso Eu não sei nem o que caiu do carro aqui na real Se caiu alguma coisa, né, não sei lá Bom, o bebão tá lá na cidade, tá nos esperando, né, pra gente ajudar ele Aí, agora fechou Como você sabe, o nosso carro tá pronto Tá funcionando bem pra caramba, só falta dar uma pintura nele, né Só não vou pintar agora Porque a gente precisa ir cor... Aí, abre o capô... Ah, o capô é bom, né Abre a porta-malas, cara Porque a gente precisa ir correndo lá pra ajudar o nosso parceiro Pois é, tá mal, ninguém ajuda um... Coitado do cara, né Dependendo da gente, ainda pior ainda Mas fazer o quê? Não dá nada não A gente dá aquela forcinha pra ele E a gente já aproveita e testa o nosso carro Tomar que não tenha polícia, porque senão eu vou ir preso Porque eu não paro mais pro raio da polícia As últimas vezes que eu parei, me lasquei Não quero mais saber disso Agora eu ou vou preso ou eu fujo Quero, mas nem saber Liga, filhote Aí Tá bonito Eita, que o nosso carro tá muito forte Vou ligar o nosso farol Caraca, não tô enxergando muita coisa Não quero bater com o carro A última coisa que eu quero é bater com o meu carro Aí Eita Trator tá no meio da estrada, né Cadê a ignição? Como eu troquei até o motor de arranque do carro Ele tá pegando com a maior facilidade Coisa boa Cara, o nosso carro tá forte, velho E eu acho que eu tô com o farol queimado É, provavelmente eu tô com o farol queimado Não dá nada não É, não quero bater, não quero bater, não quero bater Tem que acontecer uma dessas, né Ah, e ainda acho que eu fiquei sem farol Nossa Não, não fiquei sem farol Tá bonito Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos buscar o nosso amigo Que ele tá precisando de nós lá com uma certa urgência E é isso aí galera Se vocês tão gostando dos vídeos Se tão gostando do canal Não se esqueçam, tá Não deixa pra depois Preciso desse apoio de vocês Vão se inscrevendo aí no canal Beleza Porque se vocês deixar pra depois Vocês vão acabar se esquecendo, manos Então já vai se inscrevendo aí Manos, muito importante Deixa num comentário aí O que vocês tão achando dos vídeos Se vocês querem que a série continue Outra coisa Deem ideias aí pra série também Do que eu posso fazer Eu faço, não tem problema Eu tenho dois saves aqui Caso eu dê algum problema num save Eu tenho outro E manos, deixa aquele joinha Que ajuda bastante também O canal Preciso muito dessa parceria aí de vocês E por último E não menos importante Acione o sininho de notificações galera E assista o vídeo até o final Por favor Isso ajuda bastante no engajamento Bora lá pra cidade Buscar o nosso amigo Bêbado E eu vou pegar aquela outra rota Apesar de ser um pouquinho mais longe Eu pelo menos Eu saio dessa Pista de chão aqui Que Corro o risco de arrebentar com o carro Aí, aí, aí Galera Cheguei aqui no asfaltinho Vou dar-lhe um pisão aqui Agora pra ver qual é que é desse carro Nossa Já saiu cantando, hein Segundinha já foi Tá um veneno Tomara que não apareça um alce na frente, né Porque em alguns vídeos atrás Eu tomei um alce na testa Rebentou com o carro todo Olha aí, hein Já cortou de terceira Caramba, o carro tá andando muito Vamos estourar o velocímetro já 142 km por hora Eita Já botei quinta Nossa, mas o carro tá andando mesmo Nossa, eu tô 160 Cara, tem uma curva Meia louca aqui pela frente Em algum lugar, hein Deixa eu dar uma reduzida Que eu não quero estourar o carro Eu tenho que fazer a revisão Com ele ainda Isso aí, galera Chegamos aqui na cidade Bem rapidinho Nossa, só de cima Tá um estouro, né Aí, cantando pneu na curva Não quero nem saber Vamos que vamos Bebão deve tá por aqui Em algum lugar E os loucos Tão tudo aí também Olha a treta Olha a treta Entra aí, bebão Olha a treta Que deu aí O cara do busão Deve tá louco Bora, tio Deixa eu tirar Essa sacola daqui, né Entra aí, cara Ué, tá indo aonde? Ué, 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 ué Ah, tu não quer entrar por aqui, né Ele tá dando toda a volta No carro pra entrar Cara maluco Vou puxar o freio de mão aqui Esperar, né Cara, quanto é que eu tenho De combustível Ah, tô bem de combustível Aí, ele entrou Tudo certo, bebão? Como é que tá essa situação aí? Tá caindo na cachaça, velho? Pois é, né O que a cachaça não faz? Beberam um trabalho de bêbado Tá bom Você tá dizendo Quem sou eu pra discordar Tá bom Vou mostrar pra esses caras Como é que se arranca, ó É assim que você sai queimando pneu Seus otários Fui Será que eu consigo ganhar Do carro amarelo? Não sei se eu tenho potência Pra isso, hein Vou levar o bebão pra casa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa senhora Cara louco Ele não sabe que tem lugar Pra atravessar? Na verdade não tem, né Mas podia ter Segura a onda aí, bebão O bicho vai pegar Acho que a gente Devia ter ido pelo outro lado Ah, que se exploda Vamos embora 142 vai dar rampadinha Não deu rampadinha Ali Velocidade subindo pra caramba Esse aqui é carro bom, hein Será que o bebão curte Uma adrenalina? Porque eu tô chumbando Pé aqui E vou passar esse carro Aqui a toda Sai da frente Não quero nem saber Aí, 180 Vamos grudar nos 200 Vamos lá Não quero nem saber O bebão deve estar Enlouquecido com a velocidade Mas o azar é dele Aí, aí, aí Será que eu faço? Será que eu faço? Será que eu faço a curva? Nossa É Venci a curva E tô andando na contramão Sou muito louco Ai, perdi o carro Não, não perdi o carro Controlei Nossa senhora Acho que a entrada É por aqui em algum lugar, né Deixa eu ver Olha o barulhão do vento Aqui Cheguei Cheguei na velocidade Da luz Quem disse que o Satsuma Não tá forte Não sabe o que tá falando Nossa senhora Agora tomara que eu não encontre O doido do carro verde Aqui, né Porque se eu encontrar Ferrou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê? É bem mais pra frente A entrada, na real Bom, ele avisa também, né Engraçado que ele não comentou Nada sobre a maleta, né Porque eu sei que tem Uma maleta de dinheiro aqui Só que ela só aparece Quando ele fala dela E ele não falou nada Muito estranho Eu achei que ele ia comentar Alguma coisa aqui Da maleta dele Enfim, né Deixar nosso amigo Bebão em casa É, eu sei, amigão Eu sei, eu sei Fica aí que eu tenho Que te vender os Kiju Pronto, amigão Tá em casa Ó, me deu uma graninha Uh, 640 conto Obrigadão, hein Pode Nossa, você tá todo mijado Tá aí Enlouqueceu? Ué, ué Tá bom Bom, deixei ele em casa, né Bebão doidão Nossa, não quero bater com o carro, velho Aqui deve tá bom já Consigo fazer a volta de boa Não, não consigo fazer a volta de boa, não Aí Ah, bom Pelo menos só apaguei o carro Não bati E é um começo O bebão tá indo embora da própria casa Onde é que será que ele vai? Será que ele tá indo atrás da maleta? Podia seguir ele, né A pé Ah Não, provavelmente ele deve passar Pela algumas partes do jogo Que eu não consigo, então Não vale a pena Enfim, entregamos ele Agora vamos Ver o que a gente faz da vida, né Galera, chegamos em casa de novo Ah, tem que organizar esse trator Esse trator tá muito ruim aqui, na moral Vamos estacionar o nosso carro na garagem E vamos dar uma ajeitada nisso Que tá osso o trator ali Não tá bom, não Eu tenho que dar uma olhada nos meus farol também Porque eu não sei se eles estão todos funcionando Vou deixar o carro ligado aqui Só pra olhar isso agora Vamos ver aqui os nossos farol Abre porta, rapaz Ah, sabia, ó Tem um queimado, ó Preciso substituir E eu tenho luz ali Tá, beleza, tranquilo Nada demais Aproveitar que eu vou substituir um Eu vou substituir os dois Na real, ó Vamos ajeitar esse trator aqui, né Vamos botar ele na reta aqui Porque, cara Só tá atrapalhando aqui, velho E como atrapalha Eu acho que eu nem abasteci o trator, hein Eu tenho que abastecer esse cara Deixa eu dar uma olhada aqui Não Ah, pelo visto tem bastante negócio no tanque ainda Hum Eu tô de boa Vamos ligar Botar ele pro lado lá Pra trator no meio da estrada Tá osso Tirar ele aqui É, mano Demos uma carona pro nosso amigo Bebão Eu sei que... O quê? O que que eu bati, velho? Ah, essa árvore tem física Pô, tem um monte de árvore sem física E essa tem física Tá bom, né Fazer o quê? Eu sei que tem alguns momentos do jogo Né Que a gente vai ajudando o Bebão E ele começa a falar Sobre o sorteio da loteria que ele ganhou Tô louco pra poder pegar essa maleta dele Na moral Na moralzinha Tô louco pra pegar a maleta dele Eu sei que dá maior treta Mas não quero nem saber Pode dar treta à vontade Porque aí eu não me preocupo mais com a grana, né Se exploda Deixa aí Beleza Trator organizado Ah Minha vã, velho Vamos pintar a vã aqui, né Terminar de pintar a parte traseira da vã Cadê o verde? Verde Aí Chacoalhar bastante, né Pinta, pinta, pinta Perfeito Já era A vã tá no brinco Agora Cara, vamos dar um trato no nosso carro Nosso carro merece um trato Vamos lá Pinta aí Ah, tu vai pintar o carro de laranja Vou Virei taxista Tô fazendo táxi pro bebão Vou pintar de laranja E eu acho que o laranja vai dar um Vai deixar o carro bacana Na moral Eu não quero abrir porta amassada Só quero pintar Aí Ah, tem que mandar desamassar Essa lateral do carro aqui, hein Essa lateral tá toda amassada Não tá legal Não gosto de andar com o carro amassado Gosto de andar com o carro No brinco Vamos ver Rapaz Ficou bonito, hein Olha aí Ficou brilhoso Vamos pintar o aerofólio de preto Cadê o aerofólio Spoiler traseiro 2 Show Agora o carro ficou top Ah, essa tinta ficou mal organizada aqui, hein Não gostei Aí Ah, ficou bacana o carro, velho Ou se ficou Carrinho brinquinho Gostei Manos, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixa aquele likezão aí Beleza E acione o sininho de notificações Lembrando Vídeos novos de segunda a sexta-feira Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau